Fala meus queridos, suavidão aí na night, na night porque agora é de noite, não é madruga, por incrível que pareça não é madruga, eu tô gravando muitos vídeos então mais ou menos vai até na madruga, mas agora não é madruga, deve ser umas 10 horas, 11 horas por aí, mas não é madruga. Estamos aí com o Tales of Zestiria, e pra ser sincero eu pensei que esse jogo, achei que algumas pessoas iriam gostar dele, mas eu acho que não, mas não tem problema por causa que é assim mesmo, a gente tem que ficar testando as coisas pra ver qual vai dar certo, qual vai agradar, qual não vai, mas é isso aí, vamos continuar aqui com o Tales of Zestiria, o último foi, a gente chegou na cidade, certo? Então agora a gente tá na hospedaria, eu fiz isso aqui mas eu vou deletar, tá? Vamos nesse aqui, hospedaria Shaorin, 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 Shaorin. Eu não sei a menina, eu não sei o nome, acho que é Elsa, é o, é o, sei lá, é, vamos aqui, eu já sei onde que tem que ir, beleza? Então a gente já vai tá vindo aqui, tipo direto, por que que eu sei? Eu não joguei assim não, porque como a gente pode ver aqui, eu ainda tô no mesmo lugar, mas é porque eu só, só vi o que é que tinha, só pra não perder também, o controle, né? Não, não, literalmente sim, não, não, desaprender, a gente vai por aqui, ó, e vai entrar por aqui, ok? Até então eu não sei mais nada, tá? A gente era só isso, e vamos aqui com o Sorey, Sorey, não sei se não entrar aqui. Beleza, eu só, eu parei aqui, fiz um save rápido aqui, ó, salvar rápido, por causa que apareceu uma estrelinha ali, provavelmente onde a gente tem que ir, então a gente vai fazer a missão da estrelinha que está portando ali, Eu peço para que vocês deixem o like, porque os vídeos, os dois vídeos que eu vou conseguir ter eles já встретirem, tá sendo, sabe, meio chato de editar, tá sendo, sabe, meio chato de editar, Mas quem está fazendo por aí? O que está fazendo isso? Que sofre um Tweety? Tá! Poderanni! Os outros dos gehörtários? Nãofonso! Você... Você... Não, não! É um garoto! Vamos lá! É um homem que eu estava falando para vocês. É um homem que eu estava falando para vocês. Eu acho que... Eu acho que eu estava falando para você. Não, não! Não, não! O Wanko está ainda atrás! Não se esqueça de fugir! Muito bom! Eu não estou com medo! Deve ter sido me derrotado. Miku, o que é a preparação? Deve ter feito. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos voltar, vamos voltar. Eu acho que ele me mordeu, hein, cara. Eu fiquei distraidão aqui, cara. Quase que ele me mata. Duplo, 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 beleza. Morre, maluco! Ai! Ai! O que é isso? Ahahah, isso é... Calma-se. Vocês, por que... Não falo de três vezes. Calma-se. Lunar, esqueci o que você esqueceu. Não tem o próximo. Tudo bem. Vamos. Alegria de Alessia e a espécie de suicídio é diferente. Não tem o que eu procuro. O que é isso? Eu disse que era o meu irmão. Eu acho que é o meu irmão. Miquelio, você está bem? Ah, o que é? Eu acho que ele foi ajudado. O que é isso? Eu acho que ele estava tentando levar a Alisha. Ele foi levado para eles. Eu acho que ele estava tentando levar a Alisha. Eu acho que há outro problema. Eu acho que... Não tem nada! De qualquer forma... O que? Se você ver o jantar, não vai vir em frente? Mas agora é o meu senhor que passou por aí, né? E aí eu estou atrapalhando a operação... É isso aí. Aqui é o suficiente de reunir com o que você quer. Você está prontando isso, mas aqui... O que? Não! Ei, você vai ganhar? Você tem alguma coisa que está fechada, então... Você quer ir para o KEN? É verdade, Alicia! Isso é uma coisa suficiente. Então, pelo tanto, ele vai me ajudar ao seu trabalho! Então, você deve ter dinheiro? O dinheiro? Bem, depois de ver os caras do seuжеio. Se eu pedir que amanhe as suas lutas, osアイテム conseguirem me ajudar. Quanto custa custa? É verdade, então seja, pode parecer como 1000 Garus. Eu não tenho nada, né? Então, eu vou comprar algo? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Gigi... Eu vou usar ele. Ah, é muito bem! É bom a gente! Eu tenho certeza que tem mais de 1000 dólares. Eu não tenho nada de ser... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ok. Eu tenho que ir lá. Eu vou ir logo! Vamos lá! Bem, vamos lá! Bem, vamos lá! Bem, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que é a CIDADE NO BRASIL Que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah... Daí que está vindo, não tem um salão de aqui. Você pode pensar que não está vendo a CIDADE NO BRASIL Ei, Mikuriyo! É o meu primeiro lugar. Sulei! Olhe. Sulei. Que isso? Sulei? Alistar? É o Sulei. A todos. O Sulei, qual é? Ele é Sulei. Bem, você menyacroução com a escolar de inspiração de uma espada de filha do menos. O que é isso? Sulei, aqui é o Maltran教. Eu sou o presidente do ex-senha do ex-senha do ex-senha do ex-senha do ex-senha. E também é o meu mestre do ex-senha do ex-senha. Obrigado, Sulei. Obrigado, Sulei. Sulei, a都 é a sua vida. Não é isso, não é isso. Na verdade... Eu acho que é verdade, mas não é isso. O que é isso? Eu acho que é verdade. Eu acho que não pensam muito. Mas... Eu não posso dizer isso. Mas... Ali, Sulei! Obrigado, Sulei. Eu quero agradecer. Eu estou aqui no final do ex-senha do ex-senha do ex-senha do ex-senha. O ex-senha do 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 ex- posso falar o cara ou não quer trocar a minha minha bota que a minha minha meia da bota de usar uma meia para deixar o salvar e não em o caramba em bacanagem eu tô achando muito bacana o gráfico cara porque eu uso óculos escuro né gente vocês viram na verdade eu não uso óculos escuro mas eu uso óculos escuro que eu não posso ver é muito bem só que quando deve essa cena que eu tirei o óculos né e vi cara realmente gráfico é muito bonito porque quando a gente fala na edição a gente pode sair de pedido agora não é hora de na minha vida na ita côtoa tem jocando a calça de falar que eu não tinha na meia a a A CIDADE NO BRASIL E a feitação. Por isso, no início da pandemia, a gente não consegue se comparar à fita. Esta vez que já tivemos problemas para ter vida. Mas... Da época, a gente não consegue isso. Eu penso que ele não tem nenhum tempo. . 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 O que é que eu estou fazendo? É? O que você está fazendo o que você está fazendo? Isso é para tentar nos aferir. Eu estou te falando em um lugar. A Destação é o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Não, eu estou com o que você está fazendo. Não, eu estou com a mais. Puxa, eu estou vendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu vou pedir o fogo. Eu vou fazer isso, por favor! Vem! Apenas cuidado! A gente que me enviou? Esse é o que me pediu? Minha espada de verdade, eu vou estar em minha espada. Vá para o poder de todos os seus. Perfecto! O que é que você está fazendo? O 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 que você está fazendo? Apenas a espada de verdade! Vou eu ir... Vamos! O que você está fazendo? Apenas a espada de verdade! E aí E aí E aí E aí Se a E aí 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 Aí Ficante Outro E aí E aí E aí E aí Muito obrigado. Eu quero saber o que é isso. Você pode fazer o Maltran aqui? O que é isso? Então, Srelisa, eu vou voltar ao seu lugar. Ah, sim. Eu sou o器. É uma espécie de vista. O que é isso? Não está bem. Um pouco... Um pouco de três dias. Isso é o meu irmão! Não! Não! Isso é um problema! Bom, a gente vai terminando por aqui Muito obrigado mesmo Pra todo mundo que se inscreve no canal Vê meus vídeos, vê todos os vídeos que eu tô falando É todos mesmo Já falaram antes que Ah não, é meio chato É, eu concordo, é um pouquinho chato Vocês falarem de Dragon Ball Em outros vídeos, mas mesmo assim Mas em contrapartida Também é muito bom, cara, porque é bom saber Que pelo menos o povo se interessa por algum vídeo meu Então continue, comente o que quiser Nos vídeos e pá E é isso, muito obrigado, valeu mesmo galera Sério, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo Deixa o joinha pra ajudar, compartilha e se inscreve Fui